Como fazer uma dobradura de fanzinho ou de zinho? Uma folha A4, faz a primeira dobradura, tomando sempre cuidado para que as pontas estejam bem alinhadas. Fiz a primeira dobra. A segunda dobra, mesmo cuidado para manter um alinhamento. Depois eu pego essa dobra, faço mais uma dobra até o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Dobro o meio, observo a marca e faço um corte nessa marca interna. Feito a dobra da marca interna, vou fazer esse movimento. Feito esse movimento, vou procurar juntar onde estão as marcas. Prontinho. Eu tenho um zine, capa e as folhas internas. E a compra capa. É isso. E aí Obrigado.